Um sino que toca na antiga mina de carvão de Boadio Casier, em Marcinelle, na Bélgica. Foi aqui que há 64 anos teve lugar um dos piores acidentes laborais na Europa. A data assinalou-se este ano em formato reduzido, devido à pandemia de Covid-19. Apenas 50 pessoas participaram na cerimónia, entre elas a representante italiana, na Bélgica. Neste dia, há 64 anos, 262 mineiros perderam as vidas em Marcinelle, incluindo 136 italianos. Recordemos os sacrifícios de tantos dos nossos concidadãos, que emigraram para trabalhar. Foi no dia 10 de agosto de 1956 que o desastre ocorreu. A maior parte das vítimas era de nacionalidade italiana, mas entre elas contavam-se igualmente belgas, polacos, gregos, alemães, franceses, húngaros, um inglês, um holandês, um russo e um ucraniano. Houve apenas a registrar 12 sobreviventes.